O projeto Vizinha Solidária na Sajaf, no Jardim das Flores, tem sido uma surpresa agradável. Toda adesão tem sido de forma tranquila. Nós não fizemos propaganda, apenas o boca a boca. E esse projeto Vizinha Solidária, ele tem muito mais a ver com a relação humana, que as pessoas possam se conhecer, que as pessoas possam trabalhar a sua autoestima, mostrar o seu poder de união. Isso faz a diferença entre a gente ter uma Vizinha Solidária e não nos conhecermos de fato. Eu sou há 30 anos no bairro, eu conheço hoje mais de 100 pessoas. Pouco antes do projeto eu conheci umas 20, 30 pessoas, os que estavam mais próximos da minha casa. E hoje eu posso dizer que eu estou muito satisfeito como morador do Jardim das Flores, como partícipe desse projeto. O Vizinha Solidária só trouxe coisas boas para a gente. A câmera é apenas um agregado, ela não é o mais importante. A tecnologia, ela vem para ajudar a gente a se conhecer melhor. O WhatsApp, hoje a gente fala em tempo real com todo mundo. E a gente sabe exatamente quando tem alguma ocorrência, e sabe em tempo real para resolver com a sociedade de forma tranquila. e para os bandidos fica muito mais difícil quando você fala que ele está sendo vigiado, que ele está sendo monitorado e monitorado pela sociedade. Tanto é que a placa diz que essa Viziança, ela é solidária e que nós temos que nos olhar. Então a área fica vigiada pela comunidade. A área não é mais vigiada só pelo Estado. Esse foi o maior ganho que eu acredito, é a união das pessoas e cada um se conhecer de forma tranquila, natural e prestando atenção no seu bairro, que é onde ele vive, e na sua casa, que é onde ele mora. A princípio, para o morador aderir a esse projeto, ele tem que entrar em contato com a associação, aqui no caso da Sajaf, procurar o presidente ou uma orientação de algum dos diretores e fazer uma adesão. Essa adesão, ela consiste em você assinar um termo de adesão, fazer com que o morador possa receber essa informação pelo WhatsApp, ele se cadastra no WhatsApp e ele baixa um aplicativo para poder automaticamente começar a ver as suas câmeras. As câmeras da sua rua, as câmeras do seu bairro, as câmeras da sua casa. Então é muito simples, ele faz adesão, ele entra no grupo do WhatsApp, ele começa a ver as imagens e começa a compartilhar toda essa ferramenta tecnológica de forma tranquila, natural. O importante é ele ser morador do bairro e ele querer participar de forma natural. Ele não é obrigado a participar, ele não tem nenhuma obrigação social, a não ser com ele mesmo, com a família dele e com o bairro. Então esse é o grande ganho. As pessoas entram naturalmente pela indicação, um morador chamando o outro. Isso é a vizinhança solidária do Jardim das Flores. Sem propaganda, nós conseguimos ter uma adesão de mais de 150 famílias. Nós temos hoje no bairro mais de 50 câmeras naturais, fornecidas pelos moradores, fornecidas pela própria associação. E o valor desse projeto é o valor humano. O valor monetário, é claro, não existe nada sem recurso, mas é muito pequeno e a participação é natural e espontânea. Então quando a pessoa fala que vai participar, ela se sente tranquila e participar, até mesmo de sair se quiser e indicar outro se ele quiser, porque não existe nenhuma relação financeira, existe a relação institucional humana. Eu mudei para cá no dia 13 de maio de 1971. Até uns anos atrás era muito sossegado o nosso bairro aqui. Quando eu mudei aqui, eu não tinha grade, eu não tinha nada. Nós agora não temos mais sossego, nós não temos mais sossego. É roubo toda hora, toda hora. Falta de segurança, nós não temos segurança nenhuma. Do modo que estava, a gente não tinha nem onde se comunicar, né? Porque chamava a polícia, nada. E assim, com essa vizinhança solidária, a gente está sabendo mais dos assaltos. O ano a gente ia saber depois que aconteceu, né? Agora, pelo menos, realmente, as pessoas estão ficando mais atentas, né? Com suspeita, com coisa. Então a esperança da gente é que realmente essa vizinhança solidária vai ajudar aí bastante. Eu creio que se voltar como era antes, aquele sossego que a gente não tinha que se preocupar com nada. Essa implantação foi uma implantação que, para nós, foi muito bom. Ela está sendo bem, bem mesmo para nós. Por quê? Com essa vizinhança solidária aí, está todo mundo aderindo aqui. O que nós estamos precisando agora também é um pouco de apoio da Guarda Civil, da Polícia Militar. Por que eu peço apoio? Porque aqui, durante a semana, é a semana, são cinco dias. É de segunda a segunda. Está tendo assalto de assalto aqui nas nossas ruas. Principalmente a Rua Caça, a Rua Manacá, a Rua Bonina, a Rua Tilha. E não é um assalto, é três, cinco assaltos por dia. Então os moradores aqui já estão, olha, saturados com tanto assalto. Não é só aqui no Jardim das Flores, é em vários lugares. Mas como a gente mora aqui, nós estamos nos preocupados com o nosso bairro. Eu, por exemplo, estava procurando casas fora do bairro, até em condomínios, casas em condomínios fechados, porque não tinha segurança, não conseguia sair na calçada com a minha filha. Então eu estava para sair do bairro, quando eu conheci o projeto, conheci a Sajaf, e eu vim atrás e eu estou totalmente segura. E se eu mudar hoje, eu mudo para dentro do bairro ainda, porque é questão de segurança mesmo, eu sei que está bem diferente. Não está completo ainda, estamos encaminhando as coisas, engatinhando para que as coisas aconteçam, mas só o que tem instalado hoje já dá uma grande sensação de segurança para a gente. Nós começamos com esse trabalho aqui de formiguinha. Nós começamos com um, dois, três, e hoje nós estamos na média de quase 115, 120 moradores que aderiram mesmo. E está vindo cada vez, está vindo mais ainda com a gente aqui. Por quê? Nós estamos com um pessoal sério aqui, um pessoal que estão querendo trabalhar. Através da minha vizinha, ela veio e me falou sobre esse projeto. Eu, primeiramente, eu gostei. Eu, particularmente, conheci muito vizinho, que eu nem sabia que morava aqui, né? Foi muito bom. A partir do momento que outras pessoas começarem a ver que está dando resultado, tem mais segurança, e ver que funciona mesmo, né? Eu creio que vai vir muita gente ainda. E já teve efeito de ter carros roubados aqui, a gente achar o dono, né? Pessoas suspeitas e a gente, pelo menos, saber aonde que está passando, para a gente se prevenir. A gente tem que se unir. Se a gente não se unir, a gente não consegue nada. E eu acho que é só um ganho para todos, um ganho para todos mesmo, porque está tendo muita violência, muita coisa ruim. E se a gente não se unir e ficar só esperando pelo governo, ou sei lá, pelo Papai Noel, não vai resolver nada, né? Eu acho que os vizinhos, as pessoas têm que se unir mesmo. Depois que colocou as câmeras aqui, muitas pessoas nos procurando aqui. Por quê? Porque tem alguns que estão lá na praia. Eles entram pelo WhatsApp e estão vendo quem está no portão deles. Então, tem muita gente nos procurando aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho